E a comissão pró-pavimentação do ramal que liga a Vila de Porto Grande a Carapajó anuncia o fechamento da PA 151 no trevo de Carapajó como forma de reivindicação da pavimentação e melhorias da vicinal. Esses vídeos enviados à nossa emissora mostra a condição precária da estrada. Os moradores relatam o descaso e o abandono por parte do poder público nas estradas e ramais. A manifestação será no dia 30 de agosto, terça-feira, a partir das 5 horas da manhã.